Dois navios da Marinha do Brasil, o Ari Rongel e o Polar Almirante Maximiano, partem esta semana rumo à Antártica para dar continuidade às ações do programa Antártico Brasileiro ProAntar. As embarcações vão ajudar brasileiros em tarefas de apoio à pesquisa, como por exemplo, em coletas de amostras de água e solo marinho, estudo das aves, além de observações meteorológicas e do comportamento das massas de água na região que influenciam o clima do planeta. A bordo dos navios, helicópteros e equipes de mergulhadores aptas a realizar tarefas nas águas antárticas. As embarcações partem da base naval de Niterói, no Rio de Janeiro. E antes de chegar à Antártica, elas vão fazer escalas no Rio Grande do Sul, Uruguai, na Argentina e também no Chile. O regresso está previsto para abril de 2015.